Eu sei que você veio até aqui porque você quer saber como é que faz pra ferir o ego de um homem e fazer esse homem te amar de verdade, loucamente, ferir o orgulho de um cara que se acha desbancar esse rapazinho que acha que é o cara que te domina, que ele acha que todas as mulheres devem correr atrás é um homem que tá preparado pra sempre fazer com que a mulher esteja à disposição dele então se você, meu amor, está querendo saber isso, você tá no lugar certo porque eu preparei um material pra você aqui, que não são frasezinhas que vão falar use essa frase ou faça esse truquezinho, não, eu vou falar de atitude atitude de mulher forte, atitude de mulher decidida, atitude de mulher águia, mulher que domina, ave de rapina é isso que a gente vai conversar aqui a primeira coisa já pra você, já dá aquela encalacrada assim, fala meu Deus, e agora? você vai usar a tua indiferença indiferença, meu amor, funciona sempre com todo homem que se acha manipulador se acha o gostosão da academia ele se acha o rei da batata frita e o cara tá querendo bancar em cima de você então se você já percebeu que você tá lidando com um homem que gosta de bancar o tal que gosta de aparecer mais do comum se ele é um cara mal acostumado aquele cara bonitinho que a mulherada apaga a pau, tu já percebeu que quer colocar você nesse universo? hum hum, agora não aqui é diferente eu sou uma mulher diferente eu sei me posicionar eu não sou mais uma do grupinho do WhatsApp então se você já percebeu isso você vai usar a tua indiferença por quê? porque todo mundo paga a pau pro peitinho do cara o jeitinho, o meninão você não vai fazer o mesmo tá? você pode até pensar isso porque você gosta dele ou você já tá saindo mas não demonstre não deixe isso às claras indiferença eu vou te dar um exemplo aqui pra que você entenda melhor principalmente o homem que te menospreza o homem que de repente ele deixa de sair com você pra sair com os amigos vou te dar um exemplo aqui durante uma mensagem pra você ter uma ideia do que é o uso da indiferença o cara mandou uma mensagem pra você e aí, tudo bem? você vai responder pra ele tudo bem e você que tá fazendo normal, né? aí ele vai responder você quando ele responder seja lá o que for você apenas vai curtir ai, Jober mas não é para com isso você tá vendo esse tipo de pensamento que você tá tendo agora? você tá vendo? isso é pensamento de mulher galinha de mulher frango mulher que não é gáguia que não dominou ainda o esquema como é que funciona é você que dá as cartas é você que o que gera nele indiferença do tipo assim tá, mas o que que é só curtir? eu não tô dando espaço eu não tô pagando pau já de cara na segunda a primeira foi foi querida foi fofinha na segunda um joinha apenas o curtir nem bonequinho nada é curtir mesmo só o que ele te mandou por quê? porque gera na cabeça desse homem um pensamento do tipo cara, mas e aí? é isso que tu tem que aprender quantas vezes os homens fazem você ficar ai, Jober mas ele só curtiu não disse nada ai, ele só mandou não é verdade o que eu tô falando escreva aqui embaixo de Leusa se não é verdade quantas vezes na vida você ficou perdida com esse tipo de resposta por que que a mulher não tem esse direito? cadê a minha águia? é isso que eu quero que vocês entendam você tem que ser cruel também não dá pra gente ficar ai, mas eu não jogo não jogar você vai tomar na tarraqueta a vida inteira homem joga com você o tempo todo então no jogo da arte do amor você tem que aprender a se virar aí você vai deixar você plantar na cabeça desse homem uma certa insegurança uma dúvida da capacidade dele e se ele realmente é tudo isso que ele acha que é agora quando eu digo pra você ser indiferente com ele eu quero dizer pra você também que você tem que ser menos disponível de Leuza você não pode estar à disposição desse cara o tempo todo como qualquer outra mulher aliás a única coisa que eu quero pedir pra você é que você esteja à disposição desse amigo inscrevendo-se aqui na plataforma no canal por favor inscreva-se aqui preciso muito crescer na plataforma e só você pode me ajudar obrigado o que que é você está menos disponível você vai ter a tua vida você vai fazer as tuas coisas você vai ter a tua faculdade o teu trabalho o teu dia a dia você não vai deixar as tuas amigas pra sair com o cara na última hora você não vai deixar de fazer teus compromissos pra arriscar e sair com o cara na última hora por quê? porque isso é coisa de frango não é coisa de águia é isso que eu tento botar na cabeça de vocês o tempo todo o tempo todo dentro das minhas aulas dentro dos meus trabalhos com você você é quem determina você é que faz com que o homem corra atrás de você mas aqui ó tem mais um truque que você vai usar quer ver? um truque maravilhoso que é pra você usar quando o cara te mandar uma mensagem um convite pra que você menospreze ele e demonstra que o teu tempo não é somente dele e que ele não é o rei da vergamota você vai ele te mandou um convite ô bonito e aí que tal a gente dar um rolê amanhã não sei o que sexta-feira cara putz meu vou ser bem sincera contigo sexta-feira vai entrar uma série nova sei lá qual é o canal que tu usa no Pay Per View vai entrar aí no Paramount no Netflix vai entrar uma série nova que eu tô esperando há semanas pá sexta-feira não vai dar porque eu tô esperando esse filme mas a gente vê outro dia o que que acontece as mulheres da tua cidade elas dão a vida pra sair com esse calça caída agora esse calça caída convida você e você vai trocá-lo por um filme o que passa na cabeça desse cara arrogante esse cara orgulhoso esse cara metido o que que passa na cabeça dele fui trocado por um filme tu tá entendendo aonde a gente tá levando as circunstâncias você demonstra pra ele que ele não vale mais do que um filme filme tu pode viver todo dia toda hora você pode assistir amanhã mas você quer fazer isso porque pra mostrar pra ele que é ele que tem que correr atrás de você que você está acima dessa catrefada toda que fica safrangalhada toda correndo atrás dele você não meu amor você é a minha águia tá bom e outra aqui ó já aproveitando que eu lembrei de uma parada aqui que é importante passar pra você quando o cara chega pra você assim aí ele marca com você digamos vai sair contigo e tá tudo bonitinho tá tudo fofinho e ele chega pra você e fala lindão não vai dar pra gente se ver o que que acontece com a maioria das mulheres ai como assim eu tava toda preparada eu tava toda arrumada eu tava contando com isso e porque ah o que que aconteceu e o que que aconteceu e o que que aconteceu aí depois não contente com isso a maioria das mulheres ainda fica tá meu amor mas a gente não tem como se ver a gente não pode se ver então amanhã a gente não pode se ver então depois da manhã a gente não ah eu vou sofrer tanto ah mamãozão tô com saudade de ti mamãozão onde é que tu acha que essa miséria vai levar onde é que tu acha que essa miséria vai dar que essa vidinha miserável desse pensamento pequenininho vai levar essa mulher a ser apenas mais uma a ser apenas um contatinho apenas usada por esses caras então você quando o homem chegar pra você olha de leuzinha não vai dar pra gente se ver pintou um problema o que que você vai ter que olhar pra ele e falar assim mano tanto faz cara não diga tudo bem não diga o que aconteceu diga tanto faz dói ele vai sentir que perdeu o controle ele vai sentir que alguma coisa eu não tô entendendo como tanto faz essa é a mesma mulher que deixou pra ver um filme em vez de sair com ele é a mesma mulher que só curtiu agora quando você fala tanto faz passa pra esse homem aquela coisa do tipo assim cara mas tem alguma coisa errada eu não consigo dominar essa mulher quando um homem usa essa frase pra ele mesmo eu não consigo dominar essa mulher ele está dando o veredito final que é ela é uma mulher insubstituível pra mim realmente ela consegue me prender realmente ela consegue ser diferente de qualquer outra mulher ela é uma mulher que me chama realmente atenção mas pra fazer isso meu amor não esqueça que você não tem que demonstrar ciúmes não tem que ficar estalqueando correndo atrás pagando pau demonstrando ciúmezinha da fulana da beltrana da ciclana gente não interessa se o cara não é seu namorado se vocês não tem nada se a coisa não é firmada em cartório com 500 carimbo não vai resolver pra nada não adianta você se desesperar chorar e fazer tua vida quanto mais você faz isso mais você dá asa ao cara que já se acha então pra ferir o ego de um homem e fazer ele te amar muito você precisa bater de frente com ele e falar ó aqui é caminhão velho que é estradeira velho que é tanque de guerra não é assim que você chega e toma conta eu vou ficar chorando atrás de você não que é a águia do Jôber velho então entenda que você não depositando a tua vida na vida dele não fazendo dele ser um deus um príncipe encantado nada aqui velho que vai ser entendeu fazendo a tua história vivendo pra você dando prioridades a tua vida os teus programas as tuas coisas as tuas amigas os teus trabalhos o teu dia a dia investindo aqui ó os conteúdos assistindo crescendo melhorando a tua autoestima você vai fazer com que todos os homens olhem pra você ser diferente e te respeite mas se você não fizer esse passo a passo que eu tô te falando não adianta meu amor cedo ou tarde você acaba frango correndo atrás desses calça caída que não te merecem lembre-se quem é você lembre-se o que você quer pra você lembre-se sempre eu sou uma mulher águia eu sou outro nível eu não tô aqui pra paparicar homem nenhum e servir de babá pra marmanjo vem comigo no caminho eu te explico meu nome é Gilberto Albuquerque sou homem que entende as mulheres sou treinador de águias amor e paz